Tango Vamo lá pessoal Agora é valendo sério hein Bora Quem vem fundo comigo? Passou dois B Bombei lá o fundo Deixa o bangar lá Banguei Espera o banguei estourar Pois estourou Takei ai o Renan Boa Vou bangar Tem B Tô vendo aqui do bombear Da pra não avançar Cadê a smoke pra smoke aqui não tem né Vou mirar meio Peguei um B Ah mas eu to mirando no meio Tem um no meio Vou plantar Vou plantar ai que eu to no back Tem um na base deles Peguei meio O time Joga muito vocês são o melhor do Brasil Vamo fazer rush varanda e fundo né mano Salei Renan Que o mundial ta mais fácil Eu te fudei Asou 3B 3B então vamo fundo Vamo fundo Ah ta lá na esquerda Ta na esquerda tem o go Do cara lá Peguei aqui no bunker Tem um bombe Tem um bombe Tem um bombe Tem um bombe 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 a tem Bombe a tem? Não ta pegando a varanda Ai Ah tem comigo TK Ta com 20 de vida Puxo ai Ta com quanto? 20 de vida Devolteu Volteu varanda eu acho Vamo lá peixe seco Ai Fora peixe Fora Peixe morreu afogado Ahahahahahahaha Nossa agora que eu faço aqui né Tem como você consegue ir com algo ali Eu viro Ei vamo rushar B pessoal Flanético Então B ta fácil mano Real Dá pra e meio também Vai fazer meio e B lá Quem que ta na frente ai correndo Eu sou 2 3B Vou bangar Não não Um fica no meio Um fica no meio Eu vou com vocês Ah vassou 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 Ah não mano Porra Ah a granada me fodeu Corre Ah nunca pensei que o cara ia avançar velho O Renan vem me perseguindo esse safado O cara avançou velho Calma ai 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 Deixa eu chutar aqui Bora tem agora Ó tem que entrar o B já B clear Na porta na porta Ô louco mano Ta jogando o que sabe Planta pode passar pra plantar Pode passar pra plantar Pode passar pra plantar O peixe já pegou arma no chão ai Tu dá arma que ele vem e sai pegando Eu comprei a gorinha carai Eu comprei a gorinha carai Escazinha maroto Vitória do arco Ai Comprei a gorinha essa aqui Cadê ela cadê cadê Mostra ai Calma ai calma ai Eu to peguei sniper agora Sumiu Tem a noção mano Tem um parado no meio Vai roxar aqui 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 Isso vai Alimpa ai de hoje Peguei um Tem na base Tem na base Na base Na base Nossa caguei Morre capeta Eita Já deu uma tripa Meio Meio É na base Na base Na base Nossa caguei Levei só 4 ai nesse hein Foi bom Foi bom Produtivo 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 esse rally hein galera Morre 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 Nossa acertei um tirano no cara Calma Jair Seu joelho tá indo igual o louco Pega um B Não to olhando Abri FB Abri FB Abri FB Em Segura o baixo ai Toma cuidado Não relaxa Pra direita Pra direita Boa moneca Peguei E não, ele passou pra esquerda, né? Toma aqui, ó. Caguei. Aqui, ó, que eu falei o da direita. Tá onde? E morreu. Falei, pô. Tinha dois. Ah, tá. Sumiu, sumiu, sumiu a arma. Ah, tô usando Snipe, pô. Ô, Rafa, na hora que eu te falhei, tinha um cara que passou mesmo pra direita. Era esse cara aí. Ele tava no meio, esse cara, pô. Tavam. Nossa. Pegou nós dois. Pegou nós dois. Tá no meio ainda. Mas acidei. Boa. Entra a varanda aí que eu entro no fundo aí. Aqui. Tomei miada. Rafa. Vocês tão aonde? É o seguinte. Entendo, me explica como é que a gente fica mirado, o cara entra na nossa mira e mata a gente. Tá lá, Renan. Ele não me viu, ele não me viu. Passou pra esquerda, mata ele então. Peguei. O que vocês tão fazendo aonde aí? Tem fundo aí, Renan. Meio, tá no meio, tá no meio. Calma. Tá aí, ó. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Tem mais um no meio aqui. Tem mais um no meio aqui. Opa. Sniper no B. Sniper no B. Sniper no B. Sniper no B. Já não vou mais já. Passa pra esquerda. Boa. Entrou no meio vocês? Quase. Ah, vagabundo. Matou. Plantando. Tô virando. Então vira aí pra mim. Bomba plantada. Vira gostosinho. Não tem como plantar o bomb aberto pro fundo não? Pra ver lá do fundo? Tem. Tá no meio. Eu acho que tá aqui. Esse eu acho que é o Sniper. Esse é Sniper eu acho. É não, é não. É Riff. Parando. 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 Iro. Tira a cara. Tira a cara. É muito bom. Vitória do Flávio. Vitória do Flávio. Vitória do Flávio. Vamo fundo. Vamo fundo. Vamo fundo. Vamo fundo. Vamo fundo. Vamo matar aquele cara. Vamo vocês fundo que eu fico costa. Eu mato o costa aí. Errei. Passou dois também. Mac. Dequei muito. Carai. Tem mais um. 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 Fala no P mano. Fala no P. É. Boa. Jóar. Também deu um haufado nele grande. Vitória do Glávio. Ok de hoje ó. Ok de hoje. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Esquim nova. Vou tirar. vou lá para o B mano, to fundo em to fundo to fundo também to pro B também vou passar para o B aqui ali ó e passa mas seja rápido Rafa não avança Rafa não avança tem dois lá tem dois tem dois tiver aí avisa peixe tem não vou levar a varanda lá tem alguém mirando varanda beleza então fica aí peguei um peguei dois tem mais um o lobo é um pegador esse menino tem mais um tem mais um ta meio peguei é um tarado pegando geral ta pegando todo mundo peguei peguei olha o peixe de quatro lá quatro 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 é não to um dez igual aquele outro né mas tudo bem vem aqui fundo oh já voltou hein me salvou carai meu irmão tem mais fundo tem mais fundo hein tem mais fundo hein boa peguei um peguei a corte da Mintaka eu ta avançando também relaxa ta ai não ta pro oh granada e pito a granadeira do zil pro fundo já vi já vi o zort é islamper não ta carai não ta la na escada ih mirou na escada do fundo ta no bunker não ta carai não né Mitaka ai não pode né tira a cara que o tempo é nosso porra Mitaka você ta achando que é point blank ai esses cara não virou o cara ta pra esquerda esse cara ta ali na escadinha da esquerda errou tem os dois hein Renan só um não só tem um o outro passou pro o outro passou pro pra ir pro B eles vão virar vai lá Renan confio hein boa pegou um já hein a miada esse dai olha lá quem foi quem foi que deu a assistência só pra constar o boneco ele trava velho olha a varanda ai Mitaka to sentindo alguma coisa aqui pontuda to falando to falando ta onde varanda tava sentindo a coisa acabou o tempo enrola um pouquinho enrola um pouquinho não a titoria do Claudio vamo la galera vamo la galera mulek dhs em todo mundo vamo la diosh porra vem pé de arma ja Valeu Tango, me ajudou porque o cara me alufou. Outra que pai, o 12 de HP. Recurra. Passou um, passou um. Morre, corno. Back aí, René. Vai, 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 vai. Não, não, vai tu, vai tu sozinho, mano. Vocês precisarem de back? Alguém tá ali no barão. Tem barão, deixa barão. Tava na base esse daí, esse último tava na base. Vocês querem ir lá? Que susto! Tá onde, tá onde? Caraca, eu tô tomando pipoca. Ah, eu tenho um. Nossa, mano, olhando eu não tava... Nossa, eu varei muito, cara, véi. Que cara do Flávio? Ou, já? Acabou. Cês doido que é o quê? Matematicamente não dá mais não, né, fi? É o quê, maluco? GG. Fala que não foi um bom jogo. Ó lá, os caras... Ó, os caras tinham clã lá, ó. Mafia top team, moleque, ó. O Neviser já expirou, foi? O diabo vai expirar rápido. Pode dar uma aspirada? A ótima! Tchau.